Estamos na volta final Sai daqui, eu vou ganhar Não vai não, Tch Foi mal, macunha Posso ser teu amigo agora Mas eu tenho que ganhar Nossa, eu tinha que Pegar a liderança Nossa, ainda perdeu o controle Nossa, acidente feio Lá vem um break Break, olha aí, venceu a corrida Com Cruz Amiris em segundo E Jackson Storm em terceiro More logo em seguida Tchick Hicks, como ele parou mais pra trás Ele tá em último colocado, macunha a gente tá em penúltimo Nossa Isso que eu chamo Azadonado, nossa Volta aqui, não vou deixar você sair assim não Vou ter que me parar Hum Tch Tá passando de bola Rodrigo Rodrigo Eu gosto de qualquer coisa Mesmo ver minha namorada brava Eu falei isso Você não amou a louça? E só fica nessa TV aí Jogando videogame da FIFA Ah, Need for Speed Que seja Se continuar assim Já faz uma semana Eu não vou mais ficar com você Tá bom Não, vou ficar na minha TV mesmo Acabou Tô cagando pra isso Um dia depois Sargento Eu tô precisando de máscara Foi mal, cara Você tá aí Tem que esperar no final da fila Tá aí a fila Quê? Não Tem todos os caras que eu atacou e o Jeff tiveram que esperar ali Não Macuinha tem que esperar Tá bom Aqui pra você E o último jogo aqui de álcool em gel E máscaras aqui pra você Muito obrigado Show de bola Sou brasileiro, rapá Eu já vivi na favela E eu com isso Ah, finalmente você é macuinha Ó E então me dei aí Dois álcool em gel Duas máscaras Só tem um álcool em gel Lá no estoque Aqui Só tem um álcool em gel E duas máscaras Obrigado Perdeu o Playboy Isso é meu Vamos atrás dele Perdemos aí, soldado Agora a sorte do McQueen Um dia depois o McQueen estava indo pra corrida E já reparou com um pouquinho de sorte Pouquinho não Muita Minha tia, o que vocês tem no azul? Sei lá É, a gente teve que ir pra um negócio Pra uma balada E a gente tem pintura de azul É É o McQueen mesmo Gente, deixa eu ver aqui no celular É ele mesmo McQueen, se achou mais? Coz Tchau Tchau Rapaz, ainda bem que eu tô sofreu Me dei bem Lá vem esse nato final E McQueen venceu Cumpriu em segundo Chique logo em terceiro Fazendo o McQueen girar Lá vem o Storm E o Brick em último Na verdade não, né? Tá importa E faz uma pista Viva sua pista Dekal E aí, sai E foda a outra Bunda mole Se deu mal, Sérgio. Uma coelha? Isso realmente se deu mal. Pena que eu tô velho. E aí, José, me dá uma vida dessa, pô. Gente, não, quer você, seu velho? Agora ele tá imitando. Meu Deus. Bora lá pra balada, negado. Voltei até 20 anos. Voltei o 23, voltei até 20. Volta aqui. Lá vem eles na meta final. Quem vencer agora vai ficar na liderança em pontos. Que que é isso? É o Malco e Vino? Não, o Malco e Vino. Como é o segundo, tinha que ir em terceiro. Os amigos quadrados já que eu estava em quinto. Brick último. Cachau! 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 É, tem desgraça. Gosto muito disso. Pera aí. Se você falar mais ou menos, te deixa. Não, 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 não. Pera aí, cadê a verdinha? Cachau! E aí, papai? E aí, galera. Bora lá pra minha casa em verdinha surpresa. Eu também vou, eu também vou. Só porque eu sou intrometido. E aí, Malco? Próximo eu ganho de tudo, viu, pô? É, é isso que eu vou ver, gente, ó. O som é muito alto. O som é... O som é o som é o som é o som é o som. Tô me ver. Pô! 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 Eu também vou... Pô! 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 E aí